Olá meu chefetão, olá meu chefetão, ó Ó, ó, ah, batinho, ó meu chefetão Meu chefetão, nossa, batinho Um salve, pessoal Um salve, pessoal Ó, eu quero um salve Se liga no canal do Jododó Ó, dá um like, se inscreve no canal Jododó O canal do YouTube Um salve Vai se ligando no canal Eu sou o Jododó E esse é o canal mais variado do YouTube Como vocês sabem, eu tô aqui no meu quarto Ó, meu quarto é diferente de muitos quartos, né? É Ó lá, ó minha coleçãozinha de carrinho lá, ó Né? O que você acha? É, da hora E esse meninão aqui, ó Ó O chefetinho E o que que eu vou mostrar hoje pra vocês? Confesso pra vocês que eu tô meio sem conteúdo Tô trabalhando direto e eu preciso gravar um pouco Senão eu vou ficar louco Então, ó O que que eu vou gravar hoje? Ô pai, mostra o Mustang aqui, ô Mustang Hoje eu vou gravar um negócio que muita criança gosta Não só muita criança gosta Mas também muita gente gosta de colecionar Eu vou gravar a minha coleção de Carrinhos Esses carrinhos aqui, ó Esses carrinhos aqui, ó São considerados os carrinhos mais raros, ó Ó Ó Fica vendo, ó Ó Ó, vou passar rápido pra não estragar o vídeo Então Bora lá começar então Vou pegar o primeiro carrinho pra vocês E se você curte vídeos iguais a esse Se inscreve no canal Jododó Deixa o like Não Comenta É nóis Não, de uma ideia, ó De uma ideia Meu pai pega um carrinho Eu tento adivinhar qual carrinho que é Vamos começar assim Você vai pegar Tentar adivinhar qual carrinho que é E eu já sei Eu já sei o carrinho que é É claro que você sabe o é Eu não sei Não, eu sei ler, não Eu conheço de carro Você não Então vamos lá Ó Esse é fácil, mano Olha, pessoal Quando eu tinha meus anos, né Eu vou pegar aqui pra vocês Tá muito perto da TV Ó Esse aqui, ó É uma Volkswagen Kombi Vocês podem ver que a imagem Tá até meio ruim Mas tá até escrito escolar nela Ó Ó Segura aqui pra nós Pessoal, eu sei de carrinho é isso Ó, meu pai só disse pra mim Isso daqui é uma Com Deixa eu pegar os detalhes pra vocês verem Ó Ó A câmera tá meio ruim, né Tá Tá com certeza Tá Ó Espeito escolar Você também toca Tocou Olha lá Ó Top Né Vou deixar aqui do lado Você Cuida aí pra nós Tá Cuidado de pisar em cima, hein Moleque doido Vamos pro próximo? Sim Agora um carro aqui que quase todo mundo já teve Eu nunca tive Mas um dia eu ainda quero ter Que é isso aqui, ó Esse aqui Nossa, isso aqui passa Tá batido Tá batido porque esse menininho aqui Quando ele era pequeno Ele vivia brincando com os carrinhos meus Pessoal Ó Pessoal, esse carro aqui Que passa aqui do Brasil Ó Esse carro aqui, ó É um Fusca Põe lá E esse carro aqui é antigo, hein Põe lá Põe lá Põe lá É, põe lá Mano, esse carro aqui é antigo Ó Aqui eu só sou antigo Aqui eu só não sou antigo Esse carro aqui É o sonho de muitos Inclusive do Brian Quando ele crescer Ele falou que quer ter um desse É isso Ó Você apresenta Ó Mano Vai Mostra aí Esse Mostra a traseira aqui Lachando Ó Ó Ó Loco, você gosta do carro E não sabe o carro O que é? Isso é um Opala Põe do lado Põe do lado Esse é um Opala Esse S Pessoal, ó Os antigos só aqui Olha lá Nossa, mano Eu vou para o S Pessoal, mas esse daqui É o meu sonho Que É seu sonho Você nem sabe o carro que era Tá Vamos para o próximo Vai Para o próximo Esse vídeo Esse vídeo aqui Eu quero fazer um vídeo rápido E É legal Porque de carrinho Todo mundo gosta Vamos lá Esse aqui Não é um carro antigo Chega mais perto Que a luz aqui Do quarto É da interferência na câmera Esse aqui É um carro antigo Porém é um carro bonito Trata-se de uma caminhonete É esse Apresenta aí Nossa, mano Esse é o carro do Elna Hornet É esse mesmo Mostra aqui Na câmera Ó, pessoal É o carro do Elna Hornet Mostra aqui Ó, essa É uma Volkswagen Amarok Nossa, mãe Tá ruim Aqui, ó Vou pegar de baixo da câmera Aqui, ó Esse aqui É uma Volkswagen Amarok Aqui, ó Ó Ó A câmera aqui Não é a câmera Eu tô bem embaixo da luz A luz é forte Deixar aqui VW Amarok Não, vou tentar adivinhar então É uma Amarok Eu já falei Amarok Pai, você não pode falar, mãe Ah, mas você não sabe Viu? Você não ia saber nunca Mas tá bom Ó, vamos pro outro Vamos pro outro Vê se adivinha Deixa eu te falar uma coisa Ó, pai Ó, você tem que falar baixo Você tem que falar baixo Pra você adivinhar? É? Ó, pra você Tá bom, vai É o seguinte, menininho É Depois você vai me ajudar A guardar esses carrinhos Ó, pessoal Detalhe, ó Ó, tem carrinho ali Ó E onde vai ter carrinho, ó O meu quarto Eu tô petado ali Carrinho, ó Não, isso aqui Eu não vou mostrar, não Ixi, tem muito carrinho aqui, ó Ó, vem cá Esse aqui Tenta adivinhar Que carro é esse? Esse é o sonho também Nossa, tá Tá tudo empoeirado Dá uma limpada aí Pra aparecer na câmera Pelo amor de Deus Olha lá Pessoal do céu Esse daqui Até abre o capô É, eu sei Ó Ó o motor Pessoal Mostra o carrinho aqui Ninguém quer ver o cego O pessoal quer ver o carrinho Ó Pessoal, eu sei de carrinho esse Esse, você sabe? Sei Então você fala Esse daqui É um camaro antigo Ó Ele sabe Viviou Onde? De vinho Onde? Pessoal do céu Ó Mano, ó Eu não vi essa soda Eu não sabia Mas quando eu olhei a soda Tá bom Bora continuar aqui, então Quero ver se vai saber o próximo Ixi, o próximo Você vai saber Não para Nunca Não Nossa, você tá velho Esse aqui eu tinha quando você era criança Pequeno e puro É esse carro aqui, ó Esse aqui que todo mundo tem Esse aqui que todo mundo já Os portão já teve Eu nunca vi O camaro tem um Um gatinho desse também Esse é o que? Esse aqui é um camaro Ah, é um camaro, menina Amigo desse, ó Camaro antigo e camaro novo É, mas também Isso aí é fácil, né? O pai, é pra ver se é Cato para cima Isso é fácil, né? É Pra quem não sabe O camaro na geração de hoje É o oparo na geração de nós Não é não? Sim Beleza? Tá pronto pro próximo? Sim Vamos ver se é zica mesmo Vamos ver se você sabe o próximo Quero ver se Nossa, aquele do dododó Entende de carro Quero ver se entende mesmo, tá? Então Esse aqui Ó Você queria fazer um vídeo, não queria? Tá fazendo, pessoal? Eu sei que tá aparecendo esse vídeo aqui, ó Ó Ó Esse aqui Não mostra ainda A atenção Da hora? Da hora, mano Eu não sou de tão desse Ah Esse daqui, ó É um Está Olha só Daquele sabe Lindo Ó Quão você vai fazer daqui? Não Pessoal, aqui tem Esse aqui Pessoal, é o Henry da vida real Que tem uma cobrinha, não é? Então é um cobra O Shelby cobra Aqui é a cobrinha Cobrinha, ó GT500, ó Ó Ó Ó Ó Ó Bora pro próximo? Sim Bora com o próximo então Porque aqui meu sobrinho derrubou ele Eu colei um pedacinho dele Mas tá novo, né? Empoeira Nossa, tá empoeirado, hein? Bora, esse Ó Ah, mãe Espera, não fala ainda Curtiu? Curti Agora se você... Pessoal, esse daqui, ó É do filme É o Crosso Furioso Chega perto aqui nele Ó Pessoal, quem já assistiu Já sabe Eu sei te carregar Esse é É o Dork Charles Vai Charles Vem, mostra a perna aqui Mostra do lado Vem aí do lado Dork Charles 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 Nossa Ô pai, eu vou separar aqui, ó Não precisa separar Depois eu vou guardar tudo O pai, o São Tico Foi São Tico Vamos lá, vamos pro próximo Depois você mexe Depois você mexe Vamos pro próximo? Vai desenhar? Eu acho que esse você não sabe Tá empoeirado também Eu preciso dar um podre Ó Atenção Quem sabe que o carro que é esse Nossa, mano Deixa nos comentários Que esse o Brian não sabe Eu sei Não, é do Furioso Furioso Eu sei É, ele aparece É que um cara lá careca Isso Ô pessoal, já assistiu aquele cara lá Do Mega Gordão Que ele tem que matar Mega Gordão Ele tem um desse? Eu nunca assisti Ei, mano Do Furioso Furioso Que ele se aparece Mostra o carro na câmera aqui Nossa, esse carro não sei Então eu vou falar pra você Ó Alguém sabe? Tá o nome aqui, ó Não, espera Como ele não sabe Ele não sabe Eu vou falar pra você Não tá aí Não tá o carro aí E nem estivesse aí Você ia saber Apesar que tem um ali sim Mas você não Você não vai saber Porque Não, espera aí Por mais que esteja escrito Você não sabe ler Não é Não é Nenhum desses Vou falar pra você Que carro é esse Ó Mostra aqui na câmera Isso aqui Mostra aqui Não, não Mostra embaixo Tem que mostrar Os detalhes dele Assim, ó Isso aqui É uma macerate Nossa, nossa Você não ia saber nunca Você ia saber? Hã? Nunca Nunca Esse carrinho Eu comprei quando Era solteiro ainda Faz tempo que eu tenho Mas com certeza Esse aqui Você sabe Calma aí Não fala ainda Que eu não Eu não filmei o carrinho E pronto Filmei Pessoal do céu Não Esse carrinho É do Furioso Furioso Ó É naquele Não tira o foco Nós estamos nesse Nós estamos nesse Ó Não Não, pai Só vou mostrar uma coisa Tá Fala Eu até sei que você vai mostrar Ó Pessoal Ó Não tem esses detalhes aqui não Ó Aparece Vai logo Ó Vai os finalmente Os dois estão aqui Não é E daí o Brian Corner Tá com esse daqui O Toretto tá com esse Hum E daí ele sonha O Toretto E daí passa o trem E daí Tá assim Ah, tá assim E daí Ele vem assim E daí Ele faz assim Pra frente Tá bom Que carro é esse? Esse é um Supra Ah Não, deixa eu falar Não, deixa eu continuar Tá, vai Ó E daí o Toretto sai daqui O Brian sai daqui E daí o Toretto pega esse carro E vai embora E o Brian cuida da polícia O Brian Corner Beleza, Brian Beleza E daí Acabou o filme Tá um, né Tá Vou deixar Vamos pro próximo Sim Eu acho que tem mais um carro aqui Que você não sabe Portanto É um carro brasileiro Tome Aqui Tome Chega perto da câmera aqui Esse daqui não tem prato Nossa Pai nem estivesse Ia saber Nossa Eu preciso Mostra pra câmera aqui Pessoal do céu Eu não sei Não pai Mas você fala Pai não Pai não fala Nossa Esse daqui Você não vai saber Você tem que mostrar pra câmera Levanta daí Ô vagabundo Daqui Deixa eu mostrar ela então Chevette Que chevette Que nada a ver Que chevette Nem chevette eu tenho aqui Ó Ó Vocês Meus inscritos Ou quem não são Meus inscritos Sabe Ó o simbolão da Volkswagen Lá Ó lá Top O Brian não sabe Ó Fazer o que Ó Ó Ó Ó Então Todo mundo vai falar pra você Que carro é isso Tá E eu já vou pôr ele Aqui do lado Isso aqui Isso aqui É um Volkswagen Santana Nossa Santana Pelo amor de Deus Você não ia saber Você não conhece Nossa Você não conhece Você não é dessa época Pessoal Eu vi um cara do Tik Tok Que é passando Sendo Santana O Santana aqui Tem que ser amarelo Tem que ser taxita Meu Deus Puta como fala Santana Tá bom filho Vamos Esse aqui Se você não souber Você não fala agora Mas Esse aqui É tipo assim Seu sonho de consumo Esse aqui Esse aqui mano Tome Tome Esse aqui é seu sonho de consumo Nossa Muito fácil Pera aí Mostra na câmera Antes de você falar Você mostra Levanta daí Você não quer gravar Você fala Ó Ó Deixa eu pegar aqui Ó Pessoal Esse é fácil demais Esse aqui Não deixa eu falar Deixa eu falar Não Espera Espera Você já fala Ó GTI VW Deixa eu ver se consigo mostrar dentro Olha lá Olha aí dentro Que top Ninguém quer ver sua cara feia O pessoal quer ver o carrinho O pai deixa eu falar Fala que carro é esse Fala Esse carro aqui É de uma música É um gol quadrado Que música que é Gol quadrado Nossa não é Não é Pessoal Porque esse menino Meu gol bolinha Gol quadrado Meu gol quadrado Que faz as minas levantar o popô Pro alto Né Pai Isso daí é besteira É popô Você sabe o que é popô É popô Esse aqui Apesar de ser da família da Volkswagen Apesar de ser da família do Gol Você também não vai saber Tome Você não vai saber nunca Parece muito massa feira Parece massa feira Mas massa feira é caminhonete Verdade mano Meu Deus Meu Deus E aí Eu acho que é Levanta daí Santana Não Santana não é mais Nossa mano Não sei Tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês Meus inscritos Vocês sabem que carro é esse? Eu acho que muita gente Muitos de vocês Já teve um carro desse Ah Olha o nome ali Focou bem Porque o carro é branco Esse é uma Paraty Uma Paraty Paraty fio Paraty Você sabe o que é Paraty 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 Próximo carro Com certeza você também não vai saber Entendeu? Nossa Esse vídeo Esse vídeo aqui Na minha câmera já tá com 10 minutos Daqui a pouco finalizo Ó Ó Vamos lá Tome Próximo vídeo é esse Fiat E aí Braia Nossa Parece um Você viu esses dias na rua Eu mostrei pra você Mostra na câmera aqui então Se você não sabe Que com certeza o pessoal Em casa sabe Alguém sabe? Ó Eu acho que é um corfete Nossa Nada a ver Isso que eu vou com os vagues Fio Vamos ver se dá pra focar dentro Dá um pouquinho Ó Vou tentar focar dentro lá pra vocês Ó Ó Vai Foca dentro da câmera Vai câmera Pessoal Tô apanhando com a câmera Pra tentar focar dentro Ó Coloquei aqui Ó lá Meu Deus Agora a câmera não quer focar dentro Opa Focou Ó lá Ó Top 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 Ó Essa aqui Esse aqui Esse aqui é uma SP2 Ixi Maria Entendeu? Ixi Maria Deixa aqui ó Aqui ó Uma SP2 Você não ia saber É nunca Olha o carrinho Olha o carrinho Depois eu tiro uma também Bem doida Fioti Tá? Então Bora pegar outra Esse carro Você viu na rua Esses dias Você perguntou pra mim Se era tração traseira Eu falei que não Entendeu? Eu até falei o nome dele Eu vou deixar longe Vamos ver se daqui Vocês conseguem Enviar carro Que é Não? Olha 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 Foi estrelador No bumbum Viado E aí? Ó Já fecha Não Daqui o carrinho aqui Daqui Esse carro Sabe que vocês conseguem Aliviar carro Que é Pessoal Tá fácil Olha lá Monza 2.0 Olha Olha lá O manzão Que top Deixa eu ver se consigo Pegar os detalhes Dele dentro Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Gente Olha as rodas Desse carro Entendeu? O Bray O que você acha Esse carrinho Da hora Nossa Esse carrinho é muito louco Cara É de onde ele Tu não vai Não É Maior Deixa eu Deixa eu Colocar ele aqui Opa O Bray já tá brincando Ô Menos Tô gravando Fiote Brá Esse aqui Quero ver você adivinhar Tadinho Ele tá batido Ele tá faltando um farol Culpa de quem? Sua Quando era pequeno Ó Toma Toma Essa aqui o pessoal Vai adivinhar É de longe Mostra aqui De longe Ah Assim não De lado Olha lá Farol faltando Vai Você sabe? Meu pai Nunca me pergunta Desse carrinho Não sabe? Parece uma Levanta daí Vagabundo Mas que coisa Meu Você vai Gravar deitado Nossa Olha Como que chama mesmo? Daí Santana Santana Tudo pra ser Santana Bora Só Quem não conhece Esse aqui é o Uno 1.5R Olha lá Uno Olha a lanterninha quebrada Olha que judiação Fazer o que? Olha lá Esse aqui é o Uno Olha as rodinhas Deixa eu Detalhe Eu vou mostrar Eu vou mostrar O painel Olha que da hora Dentro É o Uno mesmo Vai Uno Foca Olha rapaz Eu tô dentro do Uno Fio Nossa Uno Levanta aí Foca aí Mano Ó Tô dentro do Uno Tô dentro do Uno Beleza? Então Vamos pro próximo? Sim Vou falar pra vocês Tem mais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tem mais nove Esse carro aqui O meu primo já teve E muitos Uber No Brasil usa Você tá entendendo? Tô Muitos Uber Você não quer gravar mais? Não, não quero gravar Então Toddy Vem aqui com o carro esse Você não vai adivinhar Acho que esse não abre a porta Não abre É difícil abrir Vou tentar Ó Eu tô pegando a câmera perto Quem tá assistindo o vídeo já sabe Consegui abrir a porta Peça aí Então agora Agora que você já conseguiu Obrigado Obrigado Como que você não vai adivinhar? Ó Já tá o nomão dele lá Esse aqui é o Corolla Corolão É o sonho de consumo de muita gente Um Corollão E acho que esse aqui é o dois mil e Acho que o dois mil e quinze Ah, sei lá Eu sei que esse aqui é um Corolla Deixa eu ver se mostra aqui Opa Vamos lá se mostra É, esse aqui é um Corolla É, esse aqui é um Corolla Olha lá O ano não mostra Mas bonito Ó Do lado do ano Tudo ali Né? Vamos pro outro? Sim Esse carro Esse carro Eu comprei esses dias Meu primo tem um E com certeza você sabe o carro que é E é um carro legalzinho É um carrinho bonitinho Nossa, mano Que da hora O tio tem um desse, mano É, o nosso tio tem um desse Não, pessoal Esse carro que é estilo Quem tem já sabe Esse daqui É um jipi renegade Quem vê você leu, né? Não sabe ler Olha lá Olha que da hora Ah, renegade Essa aqui é uma renegade, pessoal Ó Tá até suja Tá na minha coleção também Não comprei Não faz muito tempo que eu comprei, não Vou tentar abrir a porta pra vocês pegarem Aí Abrir a porta pra vocês pegarem Pra vocês pegarem os detalhes dela Mas isso aqui não vai dar Pra ver muito, não Entendeu? Olha lá Olha lá Olha lá Olha Olha os detalhes dela dentro Renegade Tá até o naminho aqui Escrito Renegade Ó Jeep Renegade Top, não? É Esse carrinho aqui é legalzinho, mano Olha lá Muita gente tem um desse, hein? Bele? Bele? Vamos pro próximo? Você tá brincando, né? Você não tá nem aí, né? Esse é um carro Que um dia eu pretendo comprar pra mim Meu Deus Tá zoado o bichinho Nossa, mano O último show que é esse, hein? Posso falar? Meu Deus Meu Deus É Meu Deus Não, esse daqui É amigo do Fusca Esse daqui É o Milbito O Milbito, né? Tá até zoado Olha que dó Preciso Aí Prendeu Olha gente Tá zoadinho, meu Milbito Também faz tempo que eu tenho Olha lá Top, né? Ó Ó Esse era o do O do Gran Turismo Vamos ver se eu consigo Mostrar dentro ali pra vocês Ó Tô dentro do Milbito Sujo Ó Sujo Tem até de aranha lá dentro Já aconteceu Olha Você tá ocupando Milbito, hein? Ó Depois você faz um favor pra mim Você vai limpar todos os carrinhos Já que você tá brincando Esse carrinho você não sabe qual é Eu nem vou dar na sua mão Porque esse aqui é de uma marca brasileira que faliu Esse aqui, ó Atenção Quem lembra? Mano, você não lembra Como é que você não lembra? Você não tinha nem nascido? Ó Isso aqui Esse aqui é um gurgel Não é nem da sua época Esse carro era feito de fibra de carbono Porém A fábrica aqui no Brasil faliu Não deu certo Vai continuar Olha lá Mas ficou aí Pelo menos o carrinho O brinquedinho ficou Né? Parece um carrinho de brinquedo É Esse aqui É um carro Europeu Europeu, Braia Braia Esse aqui é um carro europeu Europeu? É Então já vou colocar na frente da câmera Aqui pra vocês verem Não vou nem dar pro Braia Porque ele tá Precisa atenção em outra coisa Ó Ó Ó A cor dele é bonita Tá com a porta aberta ali, ó Vou mostrar dentro Ó Dá pra pegar dentro dele certinho Espera aí Espera aí Ó Você sabe nada Seu nariz Esse é um europeu Não Esse carro aqui é um Megami Tanto que tem um nome aqui, ó Deixa eu ver se a câmera foca Não foca Megami Entendeu? Você entendeu? Uhum Então, tá Aí ó Fodinho Mais um pra você brincar Minha mãe tinha um desse É tipo um Fiestinha Mas tá zoado, filho Olha que dó Faz tempo que eu tenho Olha a traseira dele Nem existe mais, ó Tem uma luzinha aqui Igual do Fiesta mesmo, ó Ai, que dó Nem existe mais O nome dele tá outro, ó Olha lá Painel Igualzinho do Fiesta mesmo Quem já teve sabe As rodinhas Mais um Depois você vai ajudar aí Eu limpar Esse é o penúltimo carro Da geração da Volkswagen Mas não é Volkswagen Tira o dedo do nariz Porco Esse aqui, ó Olha os caras de moto Passando Esse aqui é um Audi A3 Ó Ó Esse carrinho aqui, mano Eu achei Paguei R$5,00 Top, né? A3 A3 Empoeirado Né? Nossa, mano Parece um Audi É um Audi Acabou Eu tô com o último Na minha mão aqui, ó Tô com o último Na minha mão E na minha coleção Não podia faltar O Golf GTI Né? Não tem pin que eu tenho também Ó Ó Ó Ó Ó Golf GTI Entendeu? Top, hein? Top Ó Ó Ó O Braia brincando Ali, ó Tem carrinho pra caramba Na tela Ó Ó O painel Ó o painelzão dele, ó Kit multimídia Kit multimídia Tem um monte de coisa Aqui, ó Já andei num desse Já dirigindo desse Entendeu? Deixa eu colocar Aqui do lado Aqui Ó Ó Pegar aqui Olha quantos carinhos Então, pessoal Esse foi o vídeo De hoje Né, Braga? Você gostou, né? Que você só ficou Brincando, né? Esse foi o dia de hoje Eu mostrei pra vocês A minha coleção De carrinhos grandes De carrinhos maiores E se vocês Deixar Uns likes legais Aí pra nós No próximo vídeo Eu vou mostrar A minha próxima coleção Que é a coleção De Hot Wheels Aqui, ó Minha Coleção imensa De Hot Wheels, sabe? Eu já Eu já fiz esse vídeo Uma vez no meu canal Só que, porém Porém A minha coleção aumentou Vou estar mostrando Pra vocês aí Então, valeu Eu sou o Diododó Esse é o canal Mais variado do YouTube Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Comenta E falou Valeu É nóis Diododó O canal mais variado É nóis É nóis Tchau 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 Tchau